da atuação profissional do pesquisador no INEAC, os projetos de pesquisa que ele participava e que ele desenvolvia, quais eram as equipes que integravam esses projetos, enfim, um trabalho mais direto com os coordenadores desses subprojetos. E tudo isso culminou na elaboração de um modelo de relatório visando facilitar agora as próximas prestações de conta do INEAC, atuando juntamente com a implementação desse sistema de gestão que a Virgínia já falou para vocês. Bom, então, a oficina Lattes foi realizada em abril e uma em maio e, de fato, ela apresentou aos pesquisadores o passo a passo do preenchimento do currículo Lattes, quer dizer, como lançar essa informação de maneira adequada, ajustar as informações que estavam ali lançadas, mas de maneira relativamente inadequada, complementar as informações. E essa oficina, ela foi acompanhada diretamente pelos pesquisadores. Foi disponibilizada a rede Wi-Fi para que cada pesquisador pudesse, no seu Lattes, ir identificando esses menus e acompanhando, para que pudesse, de fato, conhecer melhor essa plataforma e como preencher da melhor maneira possível. Em relação ao acesso a essas informações, para a elaboração dessa padronização dos currículos dos pesquisadores, esse processo de levantamento de dados, foi uma parceria fundamental com a Virgínia, com a Lucia e também com a Sônia, encaminhando os relatórios, os formulários enviados as plataformas de financiamento, para que a gente pudesse ali buscar, de fato, qual foi a informação sobre aquele projeto que foi registrada na instituição. Porque o que acontecia era que, às vezes, um pesquisador, às vezes, meio que na pressa, preenchia um resumo do projeto, aí o seu orientando, às vezes, copiava aquela informação. Mas no INEAC tinha um outro registro, no currículo, às vezes, do coordenador tinha um outro, enfim, acabava que cada um tinha uma informação e você não sabia qual era a informação institucionalmente cadastrada, registrada. Então, a gente fez esse trabalho de padronização, considerando não apenas esse projeto atual, mas também o projeto anterior, que já teve a prestação de contas. Então, a gente buscou essas informações desde fevereiro de 2009 até abril de 2016, foi quando encerrou o projeto anterior e iniciamos o registro, a padronização desses currículos, dos projetos que iniciaram em janeiro desse ano. Então, foi um trabalho também mais interno e de muita parceria e, enfim, busca de informações. Essas informações foram avaliadas, foram verificadas pelo professor Kant e também os demais coordenadores, de modo a atualizar essas informações e produção de uma versão oficial para esses documentos. Então, foi encaminhado em meios individuais a cada um dos coordenadores dos subprojetos para que eles avaliassem aquela documentação, complementassem, por exemplo, as suas equipes, os seus orientandos, as instituições parceiras, as produções que eram realizadas em cada um desses subprojetos. Então, foi um trabalho que a gente deu um prazo de 30 dias, mas é claro que a gente, na maioria das vezes, os pesquisadores até acataram esse prazo e foi, assim, até bastante receptivo, mas a gente estendeu um pouquinho, mas de modo que a gente pudesse atender a todos. Posteriormente a esse trabalho de padronização, tivemos um trabalho mais próximo a cada um desses coordenadores, tratando individualmente do látis de cada um deles. Então, em alguns casos, os pesquisadores encaminharam as suas senhas e foi feita uma avaliação desses currículos, tentando ajustar alguma informação que não estivesse preenchida adequadamente, que pudesse ser melhorada, dar uma visibilidade maior àquilo que o pesquisador vem fazendo. Então, a gente foi trabalhando em cada um desses currículos. Inicialmente, esse trabalho foi feito no currículo dos 30 coordenadores dos subprojetos. Então, assim, a gente avaliava esse currículo, encaminhava para o pesquisador, ele dava o aval diante daquelas correções ou não, complementava, e a gente ia corrigindo. Tudo feito online para facilitar essa comunicação. e, no caso de alguns pesquisadores que, de fato, tinham esse interesse em compartilhar com o seu grupo de pesquisa, quer dizer, como fazer o látis e como divulgar e registrar essas informações, a gente também realizou oficinas individuais para os grupos dos coordenadores. Então, eu realizei aqui na UF duas oficinas para outro pesquisador. também fui à casa de alguns outros pesquisadores ajudar, por exemplo, a localizar as informações para registrar no currículo. Enfim, foi um acompanhamento bem de perto para poder chegar a esse registro da produção dos projetos de pesquisa no currículo dos professores. Então, após todo esse trabalho que vem sendo realizado desde julho, a gente elaborou um modelo de relatório de acompanhamento para esses projetos, que futuramente deverá ser enviado a cada um dos coordenadores para facilitar esse registro e esse acompanhamento do que vem sendo feito, que é fundamental para a prestação de contas e, consequentemente, para a obtenção de novos recursos. Não adianta ter o recurso agora e não conseguir a renovação depois. Claro que já diante do risco de nenhum desse recurso chegar. Então, assim, temos uma avaliação bastante positiva dos 30 pesquisadores. 28 deles já têm látis com a informação padronizada, com o registro de que ele pertence ao INIAC, de que ele desenvolve um projeto de pesquisa com financiamento desse instituto, com orientandos, com produções, com outras instituições participantes, o resumo daquele projeto com o objetivo. Enfim, foi um trabalho árduo, mas que tivemos um sucesso. Então, foi registrado ali, por exemplo, as datas de início desses projetos, que até isso a gente tinha incompatibilidades. Às vezes, o aluno registrava uma data, o professor tinha outra, no INIAC tinha uma outra data, enfim. Então, inclusive, datas foram padronizadas, as linhas de pesquisa que esses projetos são desenvolvidos no INIAC. Temos três linhas de pesquisa e cada pesquisador está agora, devidamente, associado a uma linha de pesquisa e a sua equipe também. Enfim, as instituições de financiamento, as produções. Então, assim, foram esses dois períodos de registro de informação, de busca de informação, de fevereiro de 2009 e abril de 2016. Então, foram 27 pesquisadores com 35 subprojetos e 23 instituições participantes. e agora, no projeto atual, iniciado em janeiro de 2017, nós já contamos com 28 pesquisadores que estão me referindo aos coordenadores desses subprojetos, com 29 projetos desenvolvidos e 22 instituições participantes, não só nacionais, mas também instituições estrangeiras. Então, a importância, gostaria de ressaltar a importância da atualização, do preenchimento do currículo LAT como uma ferramenta não só de registro da vida acadêmica, mas também possibilitadora da prestação de recursos e de visibilidade, de publicidade dessas produções, dessa atuação desses pesquisadores, que é fundamental para que o trabalho da Virgínia e na prestação de contas também seja um trabalho de sucesso. Então, é algo que depende, esse trabalho foi feito até agora, ele se encerra agora no período de dezembro, mas a necessidade de continuidade na atualização, nesse hábito do lançamento, do registro das informações é fundamental. é isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção também é o seguinte, quer dizer, nós fizemos isso com os coordenadores dos projetos, certo? Porque, evidentemente, seria muito caro fazer isso com todas as pessoas, 300 integrantes, mas todo mundo tem que pedir para as pessoas que trabalham no projeto para padronizarem essa parte do currículo deles de acordo com o que o coordenador fez. Então, isso aí é muito importante também, porque replica para toda a equipe essa padronização. então, eu insisto para que os coordenadores, vamos dizer, estimulem os seus colaboradores a realizar a mesma padronização que foi feita no seu currículo. e nós vamos fazer uma atualização anual disso, vamos cobrar anualmente essa atualização para aqueles que fazem parte do projeto, também sempre com os coordenadores, porque a gente não tem perna para fazer com todo mundo, então faz com os 30 coordenadores, mas esperando que isso se multiplique pelos colaboradores todos da rede. Bom, então a próxima questão é sobre o site. Bom dia a todos. Eu queria enfatizar uma questão a partir da fala da Priscila, que tem a ver também com a importância dessa atualização que ela fez e que é importante que a gente mantenha também para a elaboração do relatório, não já da prestação de contas, mas do relatório ou dos relatórios técnicos de conteúdo das atividades do INEAC. Porque ao longo desse tempo a gente teve diferentes pedidos, inclusive, diferentes formulários, formas que foram demandadas, tanto pela FAPERG quanto pelo CNPq para a elaboração desses relatórios. Então, algumas vezes eram documentos em Word, com uma série de itens que a gente tinha que preencher para além da questão mais quantitativa e denumeração da produção, mas também questões em relação às transferências de conhecimento, internacionalização, tabelas, formulários bastante detalhados. Em dois casos, a gente teve também a questão de reuniões para apresentar esses relatórios em Brasília, também na FAPERG, mas o último relatório teve mais o formato que ele teve pelo CNPq, porque depois tem o relatório da FAPERG que também é diferente, então a gente tem que colocar as informações nos dois formatos exigidos pelas duas agências. Ele veio no sistema da plataforma Carlos Chagas, que é a plataforma onde se registra de fato os relatórios de todos os projetos, editais, do CNPq, Universal, todos têm o mesmo formato. E o relatório do NST veio nesse formato também. E nesse formato, na plataforma, a produção dos pesquisadores é importada do currículo no látice. Então, se os pesquisadores não atualizam, não colocam a produção no látice, e hoje eu soube pela Priscila, que se não colocam essa informação completa, ou seja, com todos os itens que o látice coloca, exige, número de páginas, ICBN, resumo, enfim, ela não aparece na plataforma Carlos Chagas. Então, eu tinha, eu não entendia bem por que isso acontecia, mas eu tinha no relatório que vocês me enviavam uma série de produções que eu não conseguia importar porque o sistema não me dava isso do látice. então, é mais um motivo também para manter isso porque, assim, aquela coisa, o sistema não permite. Então, o que a gente fez? A gente preencheu a plataforma com as informações que podíamos importar e fez um relatório paralelo em Word, enumerando e elencando todas as produções de todos os pesquisadores, porque, inclusive, nem todos os pesquisadores apareciam na plataforma látice, provavelmente, porque não estavam registrados nos projetos, então, ficou um anexo para a plataforma de 100 páginas, mais ou menos, e o outro relatório preenchido na plataforma. Então, acho que, realmente, isso facilitaria muito manter essa autorização com todas as informações, facilitaria muito, não só o trabalho meu e da equipe, que me ajudam a elaborar os relatórios, mas também de vocês para não ter que me mandar também os relatórios parciais dos subprojetos. Então, também, nesse sentido, eu queria enfatizar a importância dessa atualização. Claro, e lembrando, Oi, Ronaldo, Ronaldo quer falar alguma coisa? Oi? Só ia dizer o seguinte, lembrando sempre que esse, vamos dizer, nós todos com o INEAC, que o INEAC, vivemos de relatórios e prestações de contas, quer dizer, é isso que a gente, às vezes, eu acho que a gente mais faz isso do que pesquisar mesmo no duro, então, faz relatório, prestação de contas, sei o que, dá, dá, dá. Então, quer dizer, que essa automação, tanto essa padronização do LAT, dos coordenadores, e que eu estou insistindo, e ela também aqui, para que seja estendida aos colaboradores também, como a parte da gestão da prestação de contas, vai facilitar muito a vida de todo mundo, vai economizar trabalho, diminuir o retrabalho, etc. Então, a gente, quer dizer, a gente está sempre falando aqui do ponto de vista do Instituto, mas também do ponto de vista dos pesquisadores, disso é um facilitador, isso não é uma coisa que é só em benefício do Instituto. Estou falando isso porque, como eu era pro-reitor, às vezes a gente falava essas coisas para as pessoas, as pessoas diziam assim, isso aí é para facilitar o trabalho da PROP, entendeu? Eu não vou fazer nada disso para facilitar, agora me lembrei disso, para fazer esse parêntese, que a gente está organizando esse samba todo, mas pensando também na vida dos nossos colegas, aproveitando o Instituto para usar os recursos do Instituto para facilitar a vida de todo mundo, inclusive dos próprios pesquisadores. Pois não, professor Ronaldo? Obrigada. A ideia é só porque é uma pergunta, porque como a gente está vinculado também ao programa de pós-graduação, e o programa de pós-graduação tem uma outra estruturação de linha de pesquisa, de projeto de pesquisa, que não é necessariamente a que eu tenho em particular no INEAC, mas eu queria saber como é que a gente compatibiliza isso, porque inclusive a distribuição dos pesquisadores no INEAC é uma, a distribuição dos pesquisadores e alunos no programa é outra, e que também quando a gente é discutido, cobrado, preencher o Lattes de acordo, por conta da plataforma Sucupira, para melhorar a pontuação do programa, tem que dizer que o nosso projeto de pesquisa está vinculado ao projeto de pesquisa cadastrado no programa e na linha de pesquisa do programa, quer dizer, como é que a gente consegue não fazer um duplo distribuição dentro do próprio Lattes? Isso aqui é para a plataforma Sucupira, isso aqui é para a plataforma Carlos Chagas, e aí eu acho melhor não fazer nada, porque aí você não tem que preencher coisa alguma, fica muito mais fácil levar a vida. Por pouco tempo, fica mais fácil levar a vida por pouco tempo, porque em seguida vai cortar o seus financiamento todo. Isso que você está falando foi objeto de discussão aqui com a Priscila, e ela vai falar sobre isso, mas antes que ela fale, eu quero dizer que nós tivemos várias vezes essa conversa, porque ela colocava, vamos dizer, a produção dos pesquisadores e os pesquisadores dentro da linha de pesquisa dos programas, e eu disse que tinha colocado dentro da linha de pesquisa do INCT, não é isso? porque na hora de prestar conta para o INCT é que nós estamos pagando, é o INCT que está pagando, certo? Então, o problema dos programas é o problema dos programas, o programa tem que se virar, contrata a Priscila para resolver o problema, certo? É a minha sugestão, inclusive é essa, que eu estou falando sério, que eu dei, inclusive, o PPGI, você tem que contratar uma pessoa para fazer isso, porque eu não vou ficar fazendo isso pelo programa, nem posso, porque o programa tem muito mais gente do que outras pessoas, etc e tal. Então, essa questão foi abordada e tal, vamos ver o que ela diz. Professor, de fato, a gente conversou bastante sobre isso, mas, enfim, quando você vai registrar no LAT o seu projeto de pesquisa, tem, antes do registro do projeto, é necessário fazer o registro no item atuação profissional e a participação, a realização de uma atividade em pesquisa e desenvolvimento, que é justamente essa categoria que o LATS usa, e ali é indicado a linha de pesquisa que está sendo lançada naquela instituição que você está cadastrando. Por exemplo, você cadastra na UF, dentro da UF, o programa de pós-graduação em antropologia, por exemplo, dentro do programa a atividade de pesquisa e aí cita a linha de pesquisa. Em projetos, aí, quando for, de fato, cadastrar aquele projeto de pesquisa, tem que seguir a mesma raiz. Então, por exemplo, Universidade Federal Fluminense, programa de pós-graduação em antropologia. então, aquele projeto está naquela linha de pesquisa do programa, né, e então, toda a informação lançada no projeto diretamente vai ser incorporada pelo programa. No caso dos projetos do INEAC, o projeto, a participação, né, do projeto não é desenvolvida dentro do programa de pós-graduação em antropologia. É Universidade Federal Fluminense, PROP, NEPEAC. Então, o que acabou, sim, de fato, tinham vários pesquisadores lançando o INEAC como se fosse a raiz maior, né, do registro e o que não era. Então, por isso, deu tanta confusão, tanto questionamento na organização dos projetos de pesquisa. e aí tem que apagar e fazer de novo, porque não tem como corrigir. Então, por exemplo, os projetos do INEAC têm uma raiz própria, que é diferente da raiz do cadastro dos projetos afiliados ao programa de pós-graduação. Fala ali, fala até um vídeo, eu vou fazer ali. Não, tudo bem. Eu tinha duas questões em relação à última fala dela, uma é no caso de pesquisadores de outras instituições que estão ligados a outras instituições, como no meu caso da UNB, daí não tem um livro com a própria, a não ser via o INEAC. Nesse caso, se isso fosse que você falou, não valeria da mesma maneira. Uma pergunta colada a essa é se, por exemplo, os meus projetos ligados ao INEAC são os mesmos que estão ligados a um programa de pós-graduação. Não há uma maneira de preencher isso uma vez e vincular com os dois? Duas perguntas, então, professor. Duas perguntas. A questão da vinculação não impede, por exemplo, o professor da UNB, mas a participação, o fato de ter um projeto de pesquisa sendo desenvolvido pelo INEAC, abre a necessidade de registro da atuação profissional como pesquisador na UF para que o cadastro do projeto do INEAC fique correto. Então, atuação profissional, PROP, NEPIAC e ali indicar o nome da linha de pesquisa e do projeto. E não o INB faz o registro. O ideal é que, assim, o nome tenha pelo menos uma diferença, porque, de fato, se o nome for o mesmo, tem essa duplicidade. E uma outra questão é que as datas de início e término dos projetos no INEAC correspondem a um período que não necessariamente é o mesmo período lá do programa de pós-graduação. Então, assim, uma sugestão que eu dou para evitar a duplicidade é colocar projeto, tipo, fase 1, fase 2, ou versão A e B, enfim, põe lá dois pontos e um subtítulo que diferencie, porque, de fato, o currículo Lattes, ele vai exigir por parte do pesquisador que tenha o cadastro daquele projeto no programa de pós-graduação onde ele atua e também no Instituto INEAC que está afiliado à Universidade Federal Fluminense. Bom, agora, muitos de nós têm bolsos também do CNPq ou de outras instituições e, às vezes, o projeto, se não é o mesmo, é muito parecido. Bom, eu atuo em dois programas de pós-graduação na UNB. Também tem, tem sido interessante e hoje os projetos são os mesmos que eu desenvolvo na antropologia e no direito, no meu caso lá. Então, em geral, eu não faço diferença no preenchimento. no caso dessa duplicidade de participação em programas de pós-graduação, a recomendação é que o professor, ele coordene um ou dois projetos dentro de uma linha de pesquisa do programa. Quando ele atua em dois programas ao mesmo tempo, isso aí por conta já da plataforma Sucupira e elaboração do relatório das pós-graduações, essa produção ela não é contada nos dois programas. Então, de uma certa maneira, o pesquisador acaba tendo que optar em qual programa o projeto vai contar mais ou menos. Desculpa, mas é isso quando é na mesma área. Quando não é na mesma área que é o nosso caso, meu e dele, que nós estamos na antropologia e no direito e conta a produção inteira. no direito e produção inteira na antropologia. Isso é quando o Schaefer tem dois programas na mesma área de conhecimento. No nosso caso, não. Então, ele pode fazer isso. Agora, tem que fazer os dois lançamentos. Nós temos que entender que esses sistemas não foram feitos para facilitar a vida da gente, que, diferentemente do seu enunciado, de que a informática vai, eu vejo que cada mais ela é excludente. Se você não souber disso, não tiver um profissional desse negócio para explicar como é que funciona, como é que a gente vai saber isso tudo que ela está falando aqui? É isso? É que esse negócio da Lucia foi fazer o negócio e baixou o negócio. Cadê as informações? Sumiram. Não, é porque tem que botar lá para vir aqui, porque ele já faz o... Mas ninguém avisa isso. Ninguém avisou, não se nem a mim, de que o relatório do CNPq ia ser assim, que tinha que estar tudo na plataforma, o CVLax, na plataforma. Ninguém diz isso. Aí você, de repente, se depara com o problema e tem que entregar o relatório, e ela usou esse artifício. Isso que eu estou chamando são procedimentos de exclusão, não são procedimentos de inclusão, porque para incluir tem que informar, não é isso? Tem que dizer claramente e tal, consensualizar e tal. E as pessoas fazem esses sistemas e não consensualizam nada. Não é isso? Então, não está incluindo ninguém. Eu só vou esclarecer. Essa escolha não é para o programa em si, mas, por exemplo, qual é o programa principal do seu concurso, por exemplo? Sua vinculação está na antropologia, então, o cadastro do projeto, na raiz principal ali, vai entrar o programa de pós-graduação em antropologia. E abaixo, naquele mesmo menu do projeto, tem ali as instituições que também contam, que vão receber essa informação do projeto. Entendeu? Como eu estou falando, você não vai cadastrar duas vezes lá em atuação profissional, mas você vai especificar dentro das instituições que participam do projeto, que também, o programa de pós-graduação, no caso, em direito, está recebendo todas as informações daquele projeto. Mas, de fato, o currículo Lattes, ele não foi pensado para dar conta dessa flexibilidade, de toda essa dinâmica que é a vida acadêmica. Tem uma série de itens ali, por exemplo, que são assustadores, duplicados, por exemplo, palestra, comunicação em eventos, e você tem um menu só para o evento. Quer dizer, o pesquisador vai lançar nos dois, você tem um item para relatório e você tem um item só para relatório de pesquisa. Então, quer dizer, cada vez mais o Lattes vai criando entradas que não facilitam, mas que dificultam ainda mais o seu preenchimento. Então, assim, tem que ter essa, uma certa noção de como fazer essa lincagem entre atuação profissional a linha de pesquisa e o projeto e também as instituições que estão participando ali daquele projeto. Inclusive de financiadores, tem ali que citar, por exemplo, se o projeto, como acontece no projeto principal do INIAC, o CNPq, ele dá o auxílio financeiro, mas ele também dá a Bolsa, a CAPES também dá o auxílio financeiro da Bolsa e muitas vezes, às vezes, o pesquisador cadastra apenas uma delas. Ah, coloquei lá que só dá a Bolsa e não lança as outras modalidades de financiamento, nem da mesma instituição e nem das outras. Ok? É tudo informação particularizada, entendeu? Isso aí é tudo segredo de Estado. Então, a conclusão que eu cheguei foi essa, por isso que eu contratei a colega, aliás, ela é a nossa colega de antropologia, mas, eu vi que precisa de uma pessoa que faça isso, pense isso, porque nós não conseguimos acompanhar um negócio desse. Não tem jeito. Ok, bom, então vamos falar agora do repositório, professor. Ah, tá, tá bom, pode ser o site também. Ele vai chegar aqui. Bom dia a todos. A gente preparou aqui uma sequência de slides para apresentar como está a nova configuração do site que foi contratada pelo INEAC para a gente desenvolver um novo site com um novo layout mais atual. Aqui no próximo slide. Não se espantem com essa apresentação aqui. Aqui ao meu lado tem o Antônio, que ele insistiu muito em fazer essa apresentação aí, colocando a foto dele assim. Eu sou o Jefferson, o Antônio trabalha já há muito tempo nessa área de desenvolvimento de sites. Ele tem mais de 10 anos de experiência, desenvolvedor, instrutor, gerente. E eu, com essa foto aí com a gravatinha rosa, minha esposa pediu para tirar essa foto, mas eu falei, ah, ele está insistindo em deixar, escolheu essa foto aí e colocou. E vou começar a falar agora das funcionalidades do novo site, que são funcionalidades atuais. O site, no final a gente vai mostrar o antigo e o novo. Uma das primeiras funcionalidades que a gente vai inserir é um banner rotativo. O que é esse banner rotativo? O banner rotativo traz as seguintes funcionalidades. Efeitos de texto sobre imagens. São assim. Assim, as imagens, elas aparecem e vem um texto na frente. Efeito entre imagens que vão aparecer também. Uma imagem após a outra, vão ter vários efeitos. Efeitos de carrossel. Que no final vocês vão ver mais ou menos o que eu estou falando. E também inserção de vídeos nos slides. Que são funcionalidades atuais que a gente usa muito nos sites hoje. Uma dessas funcionalidades é a responsividade. Responsividade é a capacidade que o site tem, que a gente consegue fazer com que o site possa se adequar em qualquer dispositivo. seja ele um smartphone, um desktop, um tablet, de qualquer tamanho. E o site do INEAC, ele já está assim. E também, além de garantir que ele fique configurado correto em qualquer tamanho de tela, a gente garante a qualidade do conteúdo e também das imagens. As imagens também ficam ajustadas. E um outro tópico importante é a acessibilidade. Esse site também vai garantir a qualidade do conteúdo para as pessoas com deficiência. Vão ter opções de alto contraste, aumento de fonte e mais algumas outras funcionalidades de acessibilidade que, segundo o governo, a gente também está seguindo direitinho. Agora eu vou passar para o Antônio que ele vai falar as outras três funcionalidades. Bom dia. É o seguinte. O porquê... Eu vou começar dizendo o porquê a gente vai estar fazendo essas novas funcionalidades. Vou falar aqui no microfone. O porquê a gente está fazendo essas novas funcionalidades. Bem, em informática, ao contrário de alguns outros campos de conhecimento, passou-se dois, três anos, já está velho. E algumas funcionalidades foram incorporadas desses novos anos para cá. Eu vou dizer algo um tanto que surpreendente. Quem tem filho pequeno, bebê, por exemplo, eu tenho um filho de dois anos e três meses. Semana passada ele chamou um Uber. Ele estava no YouTube, ele veio a chamar um Uber. De tarde eu vê. Eu estou aqui há dez minutos. Quem? Abriu o Uber. O meu filho, nesse mesmo horário, ele estava mexendo o meu celular. Ou seja, o acesso à informação está vindo para pessoas, para uma nova geração, que assim como o Kant falou, um verbo digital, digitalizar. É a geração digital. Então não é somente papel. Não vai ficar somente um site escrito. De boa? Todos nós. Isso é chato. Tem que ser algo que é mais humanizado. Como ela mesma está falando. Mais fácil. A informática trazer facilidade para nossas vidas. Isso tem um termo técnico, chamado usabilidade. Então, a gente está trazendo um pouco o site do INEAC, um pouco mais humano. Para ser humano, precisa de uma interface de interação entre o humano e a máquina. Então é isso que a gente vai trazer. Algo um pouco mais humano para pessoas poderem interagirem. Pessoas. Pessoas quem? Pessoas humanas. Então, primeiramente, eu vou estar falando uma funcionalidade aqui, que é inscrição de eventos. Simples, né? Mas atualmente o site não tem. Como, por exemplo, permitir a criação de eventos gratuitos, eventos pagos. Está aqui descritos. Vários tipos de eventos. Caso, assim, a instituição necessitar, já vai estar essa nova funcionalidade. Ou então, é avaliação. Quantas pessoas aqui, principalmente os mais jovens, já entraram em um blog? Qual o recurso interessante que você tem em um blog? Por exemplo, você consegue avaliar dentro do site, dentro da própria página, se aquele conteúdo está ok ou não. Mas para que serve isso? Bem, será que o seu conteúdo foi relevante? Ou será que o seu conteúdo não foi relevante? Será que os seus conteúdos que estão sendo publicados, estão sendo relevantes? Ou não? Como é que você pode sentir isso? Através da internet, através da rede. Então, você precisa ter essa fonte. Então, aqui, não sei se está dando para ver, está assim, está melhor aqui do que o contraste do Note. O que você vai ver é que temos ali umas estrelazinhas que você pode marcar se está ok ou não. Então, vai ser disponibilizado cinco estrelinhas no próprio site. Mas, atualmente, nessa geração de rede social, não é ficado, não fica-se preso somente no site. Ali embaixo, das estrelazinhas, onde você pode pegar e avaliar, você tem o Twitter, você tem o Facebook, e você tem o G+. Então, é disponibilização dessa informação nas redes sociais para avaliação. Então, não é somente pegar e trazer algo novo e bonitinho. Já tem algo útil. Falei aqui dos eventos, falei aqui da avaliação da página, mas, ainda assim, isso não é trazido de uma forma que possa haver uma comunicação entre palavras. Então, por que as notícias não virem em formato de comentários dentro da notícia, você pode dizer gostei de tal coisa, não gostei de tal coisa, e se identificar. Então, esses e vários outros recursos que nós vamos estar incorporando, nós já estamos incorporando, vai abrindo aqui o site do NEAC. Então, esses outros recursos, nós já estamos incorporando dentro do site novo do NEAC. Nós temos o site que está, que foi construído, que está em produção, e nós temos um site em desenvolvimento, que acredite no esse layout azul. Pode chamar aquele dali, por favor. Carlos, isso. Carlos, por favor. Ele me garantiu que iria funcionar. Eu acreditei na palavra dele. Bem, abre o novo, por favor, para pegar e já carregar. Então, eu vou mostrar aqui como está em fase de produção, como vai estar em fase de desenvolvimento. eu vou estar mostrando basicamente a diferença entre o layout, o layout de como está o site atual e o site novo, o site em desenvolvimento. A primeiro momento, vocês vão ter uma percepção contemplativa. O que é uma percepção contemplativa? Ah, está bonitinho. Não, não é isso que eu quero. Além da percepção contemplativa, eu quero uma percepção crítica. O que é uma percepção crítica? Vocês vão dizer, ah, tem novas funcionalidades aqui. Beleza, obrigado. Tem novas funcionalidades aqui a colar. Então, enfim, nós temos o site atual que estamos aqui com o novo site. Nós temos uma disponibilização é que você vê informações dentro do site que é as informações em relação a livros, em relação à galeria de fotos, etc. O grande desafio foi melhorar algo. Não vou dizer que está ruim, não. Está bom. Está até excelente, o nível excelente para melhorar ainda. Então, esse foi o nosso fomento, esse foi o nosso desafio. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez um novo layout com a construção dessas funcionalidades que foram aqui apresentadas. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que foi formulado de uma maneira bastante atual. Como, por exemplo, aqui você não vê um banner rotativo para a chamada de informação. Aqui você já vê. Ainda que não tenha nenhuma informação porque está em desenvolvimento, você já sente uma diferença. Aqui em cima, você já vê a acessibilidade. Por que é importante a acessibilidade? Pessoas com deficiências, por exemplo, visual, você já vê um contraste alto ao clicar. Vai ter um contraste alto ou então você pegar e clicar para aumentar ou reduzir a fonte. ou então quando você entra, por exemplo, em um livro. Vamos ver aqui. Vamos entrar aqui em um livro. Passei. Você vê que é uma informação que você vê como você encontra em outros sites em relação à disponibilização de livros. Como, por exemplo, o Submarino, como, por exemplo, a Amazon. Você tem um livro você tem a informação, você tem a descrição. Em algum deles, é SBN, páginas, autores, editora. Ah, isso é o básico. Mas nem sempre isso está disponível de uma maneira relevante. Então, foi o melhoramento de várias das páginas atualmente para colocar em um modelo mais atual. Então, esse foi o nosso fomento. Dar várias funcionalidades para a nova era que está vindo agora, era digital, e melhorar o visual, melhorar o layout. basicamente é isso. Ah, sim. Então, enfim. Aqui temos no site que é a disponibilização dos pesquisadores em relação à descrição dos pesquisadores, à disponibilização do conteúdo dos pesquisadores. Também vai estar sendo incorporado no site através de um plugin. Então, todas as informações que lá estão contidas no site atual também vai estar contidas aqui. Mas em um layout muito mais amigável. Em um layout com muito mais funcionalidades. Enfim. Então, enfim. Algumas das coisas que a gente está acertando aqui para pegar e para trazer para vocês. Imaginem, não somente essa reunião que nós estamos tendo agora, ficar disponível no Facebook. Por que não trazer essa disponibilização dessa videoconferência para dentro do site? É o recurso que nós não temos agora, mas que nós vamos estar incorporando. Então, esses outros recursos de humanização do site é que nós estamos construindo nesse momento. Tá bom? Muito obrigado. Ok. Agora vamos... Alguma pergunta? Sugestão? vai lá, falar sobre o... O Cláudio vai falar sobre o repositório. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui, acho que a grande maioria me conhece já do NEPA, que eu sou o Claudio Ribeiro, eu estou na equipe do Acervo NEPA, que já há alguns anos, desde 2013, 2014, e tive a oportunidade de desenvolver esse projeto que eu vou apresentar para vocês hoje, que a gente, em um momento, está intitulando de projeto repositório NEPA. Para vocês entenderem, para quem não me conhece, eu sou aluno de biblioteconomia e documentação aqui da casa, além do NEPA, que eu estou vinculado ao programa UF Mulher, pesquisa e discuto gênero e sexualidade dentro da universidade, venho do movimento de base, do movimento social, e atualmente estou como conselheiro do Conselho Municipal de Direitos LGBTs de Niterói, que eu gosto de pontuar isso, porque é a primeira cidade no Rio de Janeiro e a segunda cidade no Brasil a ter um conselho LGBT, e mesmo que não seja o foco dessa apresentação, é importante a gente demarcar esse espaço, que é um espaço de conquista, de ocupar uma mesa que não foi designada socialmente para nós, LGBTs no caso. O projeto repositório, ele começa em 2014, quando o Bruno Mibiele, que está aqui, a gente conversou sobre digitalizar um banco de imagens de Taipu, de fotos, feito na década de 60, 70 e 80, e nós iniciamos esse projeto, e quando a gente chegou na conclusão dele, bom, temos um arquivo de fotos e o que fazer com essas fotos? Para onde elas vão? O que elas vão fazer? Um banco de imagens, se ele não é disponibilizado, se ele não está organizado, ele não serve de nada? Iniciamos então a discussão de se construir um repositório, mas um repositório não só para fotos, para disponibilizar artigos, para disponibilizar documentos, livros, capítulos, produções, relatórios, e nisso inicia. Quando começa, a gente tem a ideia de criar um próprio repositório, todo equipamento, tudo, toda manutenção, que é uma coisa muito custosa e foi aprovada no comitê de gestão no início desse ano, mas com o desenrolado dos anos, com questões financeiras, a gente foi mudando um pouquinho o projeto, até que ele chegou na forma que está se dando hoje, onde a gente não precisou montar todo o equipamento e ter ele fisicamente no NPA. Vamos lá. Foi. Então, para a gente só iniciar, o que é um repositório? São bases de dados online, que vão juntar arquivos e documentos, de maneira organizada, que é muito importante, vão organizar toda a produção científica de uma instituição ou de uma área temática, eles armazenam os arquivos de diversos formatos. Ainda resultam em uma série de benefícios, tanto para pesquisadores, quanto para as instituições e sociedades científicas. Proponcionam a maior visibilidade dos resultados das pesquisas e possibilitam a preservação da memória científica de uma instituição. O que é isso? A gente organizar, disponibilizar os artigos. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, conseguir ter acesso a esses artigos de maneira fácil e, principalmente, livre. E, quando a gente fala em livre, a gente pensa no acesso acesso aberto à informação, que é a disponibilização livre, gratuita e restrita de literatura científica na internet, de modo que qualquer usuário possa ler, fazer download e distribuir, referenciar o texto completo, para poder, assim, dar maior visibilidade. E, quando a gente pensa em maior visibilidade, esse é um dado de 2006, ele já está um pouco desatualizado, com a criação dos repositórios digitais, houve esse aumento significativo em algumas áreas. A área que a gente vê é uma maior, aumenta na física e na sociologia, né? Quase triplicando o número de citação dos pesquisadores nas áreas que incluíram repositório digital e disponibilizaram isso na internet. Hoje, nós estamos utilizando um software de gestão de dados, que é um software adotado pelas duas áreas que estão dando suporte para a criação, que é o DaySpace, que é um software de código fonte aberto. O que quer dizer isso? Ele é livre, ele é gratuito, qualquer pessoa tem acesso e, principalmente, ele tem interoperabilidade. Qualquer sistema consegue ler, você faz a programação e outro sistema vai conseguir ler. Então, uma faculdade na Rússia, vamos dar um exemplo, banal, ela vai conseguir ter um código fonte e conseguir baixar aquilo de lá, nos Estados Unidos, no Canadá, na França. Então, você consegue exportar esses dados e importar com maior facilidade. Quando a gente pensou em não ter todo o suporte dentro do NEPAC, né? Para uma questão de economia de custo e fazer com que o processo caminhasse, a gente conseguiu estabelecer uma parceria com a superintendência de documentação e com o STI. Nós não precisamos, então, comprar os equipamentos e, além de comprar os equipamentos, fazer manutenção deles, que exigiria uma equipe multidisciplinar muito grande. Vamos ser sinceros, exigiria custos muito altos e, nesse momento, nós temos que diminuir custos. É um momento que não tem muito dinheiro para fazer muita coisa. Então, tornar a coisa possível de uma maneira mais barata é indicado. Então, nós utilizamos o suporte da universidade para poder construir essa coleção, esse repositório do NEPAC. E essa é a interface dele hoje. Ele já está em fase de teste, já está no beta, já tem alguns arquivos. Eu não apresentei a equipe, peço desculpas. Inicialmente, a gente começou com a Ingrid Guimarães, que já deixou a equipe. Hoje, quem está na equipe sou eu e a Ana Fontana, ela está aqui e ela vai entregar para vocês um impressozinho, que tem o endereço e o QR Code, se vocês quiserem acessar para ver, a página já está disponível. E já está rodando na maneira beta, com alguns artigos que a gente está testando para verificar as falhas, até que libere para todos os pesquisadores começarem a submeter seus artigos. Para fechar, para não fazer muita delonga, a primeira parte foi esse planejamento que eu falei. A gente trabalhou com custos, equipes, diminuindo a equipe para poder ser mais otimizado, análise contextual, a definição e planejamento e avaliação das necessidades de comunicação. Qual a necessidade do NEPAC e do NEPAC dentro disso? A gente está finalizando a implementação, que é o software, os metadados, as diretrizes das comunidades de criação, os fluxos, a elaboração da política, funcionamento e o projeto piloto, onde a gente fechou e começou a rodar para ver o que vai dar certo, o que está dando errado para já fazer as primeiras correções. E, por último, é onde a gente vai fazer a grande divulgação, que é o marco de povoamento, a política de depósito compulsório e avaliação. Quando a gente lê de depósito compulsório, pode soar um pouco grosseiro, mas o compulsório é, produziu dentro do núcleo, produziu dentro do instituto, deposita no repositório. É uma forma de garantir que essa informação fique registrada e pertence, a produção científica pertence àquele núcleo também, foi produzida ali. Tem direito de colocar ela para todos os lugares. A licença que nós estamos operando é a Creative Commons, que dá licença de compartilhamento, uso, mas não dá direitos comerciais. Nenhuma obra pode ser utilizada para fins financeiros, para fins lucrativos, só para fins de pesquisa. Hoje nós já estamos na fase de teste, acredito que na semana que vem a gente já vai disparar e-mail para todos os pesquisadores vinculados ao núcleo com as primeiras orientações de submissão. E foi uma grande oportunidade, a gente está já praticamente em dezembro, isso começou em janeiro, então assim, foi um ano de tentativas, de acertos, de fracassos, inclusive mortos no caminho de uma pessoa que estava ajudando no começo na armazenagem dos dados, mas está saindo, está sendo uma grande experiência e eu espero bastante, assim, de coração, por ser da área da ciência e informação, que isso colabore muito nas pesquisas, na visibilidade do núcleo, do instituto, que os pesquisadores utilizem isso e que acompanhem as citações, que participem nesse processo, que submetam seus artigos e para qualquer dúvida que tiver em relação ao repositório, precisarem de uma ajuda com ele ou simplesmente querer conversar sobre alguma coisa vinculada, está o nosso e-mail aqui, vocês fiquem à vontade para nos procurar. Muito obrigado pela atenção. O Cláudio, espera um instantinho. E como é que isso vai interagir com o site? Eu já estive conversando com o Antônio e com o Cláudio Salles, até lá em cima do site já tem uma aba, eu só tenho que corrigir que não é repositório O, é O, sem o S no final, vai ter uma aba direta, você entrou no site do INEAC, tem lá repositório, você clica, você já vai ser redirecionado. O repositório também está disponível no suporte para iPad e para smartphones. Só uma coisa que eu não falei, só para complementar, professor, aproveitando, uma coisa que o repositório vai ter é muita responsabilidade com algumas questões sociais inerentes ao campo que eu atuo. Por exemplo, todos os nomes vão ser inteiros, vai ter a entrada de nome conforme o autor escolhe, mas o primeiro nome, ele vai ser inteiro, principalmente de mulheres, porque quando se lê um nome de uma mulher em uma publicação, está lá, vamos dizer, vou pegar o seu exemplo, está em Holanda, está lá Ribeiro, I, Y. Nunca se pensa na Holanda, se pensa no Yuri, se pensa no Youssef, se pensa sempre num homem. Então, essa responsabilidade também de visibilidade a pessoas que não estavam na academia e é um local de espaço. Falou legal, como diz o Claudio, né? Falou legal. Fala. Sobre o repositório, muitos de nós temos repositórios na internet com as nossas publicações. Um repositório muito difundido no meio acadêmico é esse Academia Edu, que é um repositório que facilita muito o diálogo entre as pessoas que têm coisas lá, porque eu recebo mensagens, várias informações sobre quem consulta. Então, uma pergunta é se é possível colocar o link desse repositório no repositório do INEAC e isso ser um veículo de acesso à produção que está lá. A outra coisa, nesse repositório, eu, por exemplo, não posso colocar certo tipo de publicação minha, mas que eu não tenho direito autoral. Por exemplo, as revistas anglófonas, em geral, não dão o direito autoral para o autor. Eu não posso colocar no site. Agora, essas revistas estão disponibilizadas para as universidades, para a comunidade das universidades brasileiras e o portal da Capes. Então, se isso também não poderia facilitar, por exemplo, nesse repositório, colocar, enfim, o vínculo do artigo no portal e daí você poder divulgar legalmente. Porque se eu colocar nesse meu repositório Academia Edu, eu estaria cometendo uma ilegalidade. Perfeito, professor. São três perguntas e duas delas estão vinculadas. A primeira, em relação à Academia Edu, qual o motivo da gente ter um repositório aqui, na UF, aqui sediado, onde a gente fala sediado, tem a base de armazenamento de dados, tem a base de comunicação, segurança? A resposta principal é essa, garantir que os dados estejam lá, que os dados sejam preservados, que eles estejam disponíveis. Eu não sei quem administra a Academia Edu, então não vou chutar aqui. Eu sei que ele é livre, ele é aberta, mas ela é administrada por alguém, certo? Então, ela pode ser extinta. O Google, como todos nós clicamos lá, eu aceito os termos do Google, uma das cláusulas daquele contrato extenso do Google, que eu acredito que a maioria tenha lido, é o Google pode ser extinto a qualquer momento e não vai recuperar nenhum dos seus dados, todos os seus dados serão perdidos. e você clicou e eu aceito. Então, é uma questão de segurança, principalmente, a gente ter essa base aqui, nossa, submetendo os nossos arquivos. Segundo ponto, as revistas que travam a produção intelectual e vinculam o copyright a ela, dizendo que aquele artigo pertence a ela, você a produziu, mas quem detém os poderes exclusivos sobre aquele artigo a ela, por exemplo, o BCCrim, ele é dele, ele não deixa. Algumas a gente não vai conseguir. Quando um pesquisador submeter aquele artigo, a gente vai ter o cuidado em avaliar aquela revista se a gente vai conseguir e não vai esbarrar em uma questão jurídica. Se a gente vê que naquela licença a gente não vai esbarrar em uma questão jurídica, ele vai ser incluído. Agora, quanto a essa interoperabilidade de você colocar num sistema e vincular outro, existe a possibilidade de leitura através do DOI, que são os marcadores persistentes. Aqueles códigos JCP, DOI e outros são marcadores persistentes. O que é? É o CPF daquele documento. Você pode mudar ele de pasta, mas ele nunca vai deixar de existir. Você sempre vai conseguir recuperar. Igual você mudar de casa, você muda seu CEP. Você pode trocar aquele artigo da ele está aqui hoje, ele está ali amanhã, mas o DOI sempre vai recuperar ele. Então, a interoperabilidade dos documentos entre as plataformas que hoje guardam, entre os repositórios institucionais, vai estar vinculado ao DOI, que é o registro. Então, através disso, eles vão conseguir ser vinculados. Mas não substitui ainda a necessidade de a gente ter uma cópia desse documento digital guardado dentro de um servidor que nós confiemos. No caso, aqui, o repositório UF. E só para complementar, esses observatórios trabalham com o melhor de quatro. O que é isso? Ele tem quatro cópias desse mesmo documento que fica trocando de HD constantemente. Eles ficam mudando para garantir que ele não se corrompa. detectou que um está corrompido, vai substituir por outro. E assim vai. É um sistema que fica rodando o tempo todo a fim de garantir a manutenção permanente. Espero ter respondido. São os melhores. Parabéns pela iniciativa e pelo cuidado de preparar isso. Como é que a gente faz para alimentar o repositório? A gente deve enviar para onde, como, em que formato e que tipo de produção pode estar aí, além dos textos. Você mencionou o audiovisual e tal. E como é que vai ser feita a parte operacional de envio desse material? Sim. Toda essa parte, a gente acredita que segunda-feira vocês vão receber na reunião e, a partir da reunião, um e-mail no grande grupo do NEPAC, do INEAC, com a política, que é onde define. Vou dar só o exemplo dos textos, só para ser sucinto, não alongar muito. Os textos nós vamos trabalhar com formato PDF e PDF-A. O que é o PDF-A? O PDF-A é um documento que contém toda a informação daquela produção, daquele arquivo que você fez. E esse A que vai junto com ele é um componente, é um código para abrir aquele documento. Por quê? Porque com a evolução digital, as coisas ficam ultrapassadas e deixam de ser usadas. Quem tem disquete 3.5 em casa e consegue abrir facilmente. Hoje em dia, os notebooks nem com CD estão saindo. As mídias são totalmente atualizadas. Então, para garantir que o sistema leia esse programa para posteridade, daqui 30, 40, 50 anos, ou simplesmente 5 anos, que os programas se atualizam, nós vamos utilizar o PDF-A, que é um suporte a mais que vem com as informações para executar aquele arquivo. Inicialmente, nós vamos trabalhar com artigos, capítulos, livros abertos, textos, todo esse material. No segundo momento, fotos e vídeos, que também precisam, principalmente dos vídeos e os codecs. Para quê? Para executar daqui a 10 anos. Não adianta a gente ficar guardando um monte de coisa que em 5, 6 anos a gente não tem equipamento para executar. A política de depósito. Os pesquisadores vão ter dentro do site do INEAC um link, faça seu depósito, aí vai ter lá o que você gostaria de depositar. Artigo, vídeo, foto, vocês vão clicar, vão preencher um formulário, logados, sempre logados. Ah, eu posso mandar anonimamente? Não. O repositório não é para funcionar de forma anônima, ele é destinado a todos os pesquisadores vinculados ao INEAC, ao Instituto, ao NEPAC. Então, você vai lá, vai logar no seu e-mail, vai submeter, vai vincular. Nós vamos validar aquele arquivo, vamos verificar a revista, verificar a integralidade dos dados, não está faltando nada. E, a partir daí, nós fazemos a submissão, conforme as normas que estabelecem a biblioteconomia e a arquivologia dentro do sistema. Ok? Ok. Bom, então, o que ele está se referindo, na segunda-feira tem a reunião da pesquisa e ele vai fazer essa apresentação. E nós vamos ter uma discussão lá com os presentes. Depois, eu, evidentemente, vou encaminhar isso ao comitê gestor, que vai tomar uma decisão sobre essa política, etc. E, em seguida, torno isso, vamos dizer, público, na lista do INEAC. E, especificamente, também para os coordenadores de subprojetos e tal, para poder também divulgar junto aos seus colaboradores. Como ele está dizendo, é um repositório do INEAC, que está registrado aqui como NEPAC, porque, eu já disse isso, mas porque o núcleo, que é da PROP, é que é a sede administrativa do INEAC na UF. O instituto que o professor Lenin dirige é outra coisa, é uma unidade de ensino da UF. Mas o núcleo de pesquisa é um outro instituto. Eu tentei exatamente... Nós temos o NOFEP, temos o INEAC, temos o INEAC, que eu estou me colocando em vários lugares institucionais, propositadamente. Isso que é para não ter nenhuma hipótese de você, vamos dizer, perder o controle dessa produção. E, no caso específico, ele fica nesse núcleo. Bom, então, para terminar essas apresentações, desses investimentos que nós estamos fazendo na infraestrutura e na institucionalidade do INEAC, eu passo a palavra ao Claudinho, que vai falar, ele já falou naquela apresentação dele, mas para falar um pouco mais sobre o papel que ele atribui. Eu vou fazer uma observação antes. Aquela mesa da manhã sobre comunicação, eu achei ela muito interessante, inclusive fiz uma intervenção por causa disso, mas eu fiquei com essa coisa na cabeça, de que, ao invés de fazer esse informativo que o Observatório das Metrópoles fez 20 anos atrás e que reuniu essas coisas todas, eu fiquei com a impressão de que o projeto do Claudinho é exatamente fazer isso em termos de televisão, fazer isso em termos de programas etc. Então, a outra coisa que eu fiquei pensando também que nós vamos ter que imaginar é, vamos dizer assim, essa questão do acesso livre, porque é uma coisa impressionante, o acesso de 1 milhão e 200 mil acessos, que ele falou que, nos últimos cinco anos, se não me engano, que o site deles teve, que as pessoas pegaram os livros, se negoleu ou não leu, eu não sei, mas que acessaram, baixaram etc. E isso eu acho que seria uma coisa que a gente teria que considerar, porque a maior parte dos nossos livros é financiada por nós, então, quer dizer, nós podemos dar acesso livre a eles. E quem quiser ter o livro físico, não é isso? Compra o livro, não é isso? O cara quer comprar o livro, ele quer ter o livro na estante e tal, é uma espécie de fetiche hoje. É verdade, não é? Então, você compra o livro, agora, se for PDF, se for digitalizado, ele baixa. Acho que a gente deveria pensar seriamente nesse tipo de coisa, quando a gente detém os direitos autorais, como você falou, mas nos livros a gente sempre detém os direitos autorais. Eu acho que a gente devia considerar isso, porque eu fiquei bastante impressionado com aquela coisa. E nós temos uma produção vasta em termos de livros que financiamos e tal. Eu acho que no relatório lá eram mais de 80, quer dizer, hoje já deve ter mais de 100. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. E eu vou discutir isso com o comitê gestor e com os coordenadores de projetos. Obrigado, Cante. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar fechando isso aí. E é bem bacana. Eu estou muito feliz com esse projeto, essa oportunidade. Nós tínhamos lá uma sala de aula, praticamente, ali no NPEAC, e estamos transformando essa sala de aula em um projeto que inicialmente seria um auditório multimídia. Mas a gente evoluiu um pouco essa ideia, até porque a ideia do auditório, ela pode implicar em questões de bombeiro, esse tipo de coisa assim, que ali a gente, de repente, não tem essa estrutura, essas condições de dar esse acesso e tal. E dado também esse trabalho que a gente vem executando já há 15 anos, aqui junto com o FEP, depois o NPEAC e tal, que é uma especificidade do nosso trabalho aqui, que, por exemplo, a gente até já... O vídeo do Observatório da Metrópolis, foi a gente que fez, então a gente também tem construído um know-how. E o trabalho de difusão da gente, de rádio, de difusão, tem se dado muito através disso. E a gente vislumbra a possibilidade de dar respostas mais rápidas às questões que são colocadas toda semana para a gente, na sociedade brasileira. E esse número fantástico de pesquisas que têm sido realizadas pelo NPEAC, de segurança, de drogas, de prostituição, de questões de gênero, de LGBT e etc., são questões que toda semana estão pipocando. E esse conhecimento produzido, às vezes, demora muito a chegar. Essa opinião do Instituto, a opinião que eu digo porque a gente está constantemente discutindo e com a opinião muito formada, não são novidades que acontecem, são a maioria desses temas que estão sendo discutidos por nós diariamente, tanto na mesma bar, semanalmente, às segundas-feiras, no NPEAC, para citar aqui o que acontece, o que a gente convive. Evidentemente que em todos os lugares que a gente está presente, a nossa rede está presente. Então, a gente imaginou esse laboratório, estúdio multimídia do INEAC, que é um estúdio muito bacana, que é um estúdio auditório, porque é um estúdio, um laboratório com 30, 40 lugares. E que a gente vislumbra a possibilidade de estar realizando programas de televisão, programas de ensino à distância, videoconferências, aí como uma forma também de agregar os pesquisadores e estar intensificando permanentemente esse diálogo. E também a possibilidade de estarmos dando respostas mais rápidas à sociedade. A gente pode estar imaginando ali que um dia da semana, por exemplo, na segunda-feira, a gente tem uma reunião permanente lá. A gente pode também estar colocando uma videoconferência semanal ou periódica. Isso tudo tem que ser discutido, não estar construído. E essa experimentação, esse diálogo, faz parte desse trabalho. Então, assim, são questões que estão o tempo todo aparecendo na mídia e que nem sempre a gente está opinando. E estamos num momento muito delicado da sociedade brasileira e que eu acho que esse trabalho que a gente tem desenvolvido aqui tem com essa ferramenta, com esse instrumento, com esse laboratório, a oportunidade está sendo colocada mais rapidamente para a sociedade. Então, as transmissões, a gente vai ter um site, a gente está fazendo hoje essa transmissão, já é uma experiência, já é parte desse equipamento que a gente está começando a usar desde a semana passada. Começamos a usar no seminário de pesquisa sobre o uso terapêutico da cannabis. Conseguimos, colocamos essa transmissão no Facebook direto, é a semana de novo, então a gente vai começar a colocar no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo, no nosso site, a gente está começando a trabalhar essas possibilidades na rede. Mas para além da rede, a gente está querendo ir para a televisão de verdade. Já temos contato, já iniciou contato aqui com a TV Universo, da Universidade Salgado de Oliveira, eles têm um canal de TV digital. Entrou a TV digital no Brasil. A TV digital, uma das coisas que ela traz é a entrada de novos canais de televisão para o todo o Brasil. Para o todo o Brasil. Cada canal, na verdade, são quatro canais de televisão. Muda a tecnologia e uma longa explicação, mas, em suma, vão entrar novos canais de televisão pelo Brasil todo. E muitos, o canal da cidadania, por exemplo, são canais educativos. Educativo, mais ou menos. É da cidadania, mas é esse conteúdo público voltado à cidadania e tal. E tem os canais universitários para o todo o Brasil, não sei como é lá em Brasília, como é no Rio Grande do Sul, devem ter. Então, a gente é um trabalho também político dessa rede, de construirmos, inicialmente, construirmos esse laboratório e aí tentando trazer e a gente construir com os pesquisadores que já têm produção, inclusive, audiovisual, como que esse conteúdo chega, como a gente faz a troca desse conteúdo, como a gente edita isso junto e vamos fazer programas juntos. e tentarmos entrar nessas televisões educativas no Brasil inteiro. A UF tem uma conversa sendo feita com a TV Cultura. Eu não participei dessa conversa, não tenho participado, mas tenho participado aqui, conversado, muito conversado com o superintendente João Fanara, superintendente de comunicação da universidade, que está interessado e disposto em ter um grande programa, um programa da UF, que tem a marca da UF, no sentido de ter uma coisa de qualidade. que tem um canal universitário, mas não tem muita estrutura na universidade para manter o canal. Então, as coisas, às vezes, são feitas não de forma tão sofisticada, elaborada, pela falta de pessoal, etc. A televisão exige muito investimento também, mas eles têm equipamentos que estão parados, que estão dispostos a estar cedendo para aumentar esse equipamento que a gente já está adquirindo, para esse pequeno estúdio que nós estamos fazendo. Então, eu tenho certeza que nós temos condições de realizar um trabalho de qualidade, tanto, principalmente, pelo conteúdo que está sendo produzido, pelos intelectores, pelos nossos atores, os protagonistas dessas pesquisas. Temos o pessoal aqui, que a gente vem trabalhando aqui, nesses 15 anos, também evoluíram uma forma de se expressar para a televisão, para os vídeos, e a gente vem conversando há muito tempo sobre isso. Então, é importante, começamos uma brincadeira com o Paloma, por exemplo, lá no seminário do uso de pesquisas, uso de terapêutica da cannabis, aqui no seminário, primeiro dia. Então, fazendo entradas ao vivo, tem um tempo de trabalho para a gente chegar a essa forma, esse formato, que vai ser um formato nosso. Não vamos estar sendo... O que a gente vai se adaptar ao tempo da televisão. Normalmente, um programa de 25 minutos. Vamos começar com 25 minutos, um programa, dois programas, e vamos construindo essas temáticas todas. Eu apresentei na última reunião que nós fizemos há algum tempo atrás, do conselho e tal, que a ideia de um programa chamado Antropop, que misturaria antropologia com cultura, trazendo artistas, misturando com as pesquisas e essa representação da sociedade. Uma forma que eu estou pensando de sairmos um pouco dessa bolha da academia e chegarmos na sociedade. Então, e a gente se misturar e fazer essa coisa, esse diálogo permanente e a arte, a cultura é uma forma deliciosa que as pessoas se identificam, inclusive aqui, de estar chegando. Resumidamente, é isso. Eu acho que é a oportunidade que nós temos de dar respostas mais rápidas e talvez eficientes no momento importante da vida brasileira. Inclusive, em 2018, então, nem se fala. as questões e os debates que estão acontecendo na sociedade, estamos falando de visão de mundo, da importância da ciência, até Darwin está sendo questionado, é uma loucura, é um retrocesso muito grande que eu acho que a gente tem a oportunidade de estar se posicionando e colocando esses trabalhos maravilhosos que vocês têm realizado e que eu sou fã. é isso aí. Ok, obrigado. Lênin quer falar? Hã? Hã? Agora, eu, hein? Eu, quem vem? Vai pro púlpito, Lênin, vai pro púlpito, Lênin. Uma salva de palmas para o nosso aniversariante do dia. Aê! Imagina se vão tirar a palavra do aniversariante do dia, impossível isso. Essa hesitação é completamente... É. Tem citado. É. Quando eu estou aqui... Deixa não. Rapidinho, são algumas questões. Primeiro, assim, eu gostei muito da mesa, muito agradecido pelo que vocês fazem, realmente, sem o que vocês fazem, sem essa atividade, é muito difícil tocar qualquer trabalho de pesquisa. Agradeço muito por esse tempo todo que vocês se dedicam a essa estruturação. A Sônia, então, que tem um trabalho também fantástico, que o Cláudio expôs muito bem, que o repositório é resultado de uma interação que tem a ver com o trabalho da Sônia também. E, assim, eu vou pegar o Cláudio como exemplo, porque ele é um estudante da UF. e é uma pessoa que foi socializada no interior do núcleo e tomou uma iniciativa a partir dos conhecimentos que ele tem e encontrou espaço para... Eu acho que a gente tem que fazer isso muito mais. Acho que é esse o caminho. E ele falou uma questão fundamental. A gente não tem recurso, a gente não tem dinheiro. Se deixar, o governo vai matar a gente de fome. A gente quer nos ver pelas costas. E nós só temos mas é isso mesmo. São as pessoas interessadas em se reproduzir e reproduzir conhecimento. Então, acho que esse tem que ser o nosso norte. E aí, Cláudio, a questão da comunicação. A gente tem que fazer links, pontes, com os estudantes de comunicação da UF. Acho que isso é uma coisa fundamental de graduação, de pós-graduação, porque, do contrário, e também, de certa forma, para ampliar a nossa perspectiva multidisciplinar. Então, a minha sugestão é que a gente utilize o exemplo que o Cláudio nos colocou aqui, com essa expertise, esse conhecimento todo, e a gente rompa. A gente não pode depender do mercado. A gente não pode depender de nada contra os profissionais que querem ganhar a sua vida. Agora, a universidade tem que ter formas criativas de romper com esse bloqueio, essa sacanagem que o governo quer fazer com ela, com a universidade pública, para justamente não permitir que pessoas como o Cláudio tenham lugar. Então, a gente não pode deixar isso acontecer e a gente tem que utilizar a nossa competência para ampliar isso aí. Parabéns para a equipe toda. Isso aí. Hoje à noite tem uma cervejinha no Engaçado. Eu queria... Posso dar uma resposta objetiva, rápida? É uma experiência que nós já tivemos no passado e que foi muito bacana. Eu lembro que foi prazerosa e que foram as oficinas de rádio e que tinham algumas aulas de uma semana de locução, que foi uma coisa muito útil para os professores de quem participou. Porque, por exemplo, o professor utiliza muito a voz. Alguns têm problemas de saúde por conta disso. É uma ferramenta que usa o tempo todo. Então, assim, esse tipo de aula, por exemplo, do uso da voz, de locução, é muito útil para o professor. Mas eu digo isso porque a gente pode estar usando esse laboratório e eu acho importante para estar justamente capacitando, não só na questão da locução, isso é um pedaço, mas como edição, como filmagem, enfim. É um laboratório para a gente capacitar os alunos e os pesquisadores para o uso dele. Então, isso pode ser uma oficina permanentes de utilização disso. É quando eu digo abrir a oficina para a participação, para chamar as pessoas para produzirem e também oferecer. Nós temos ali um equipamento para ser utilizado que nem sempre não é tão fácil de ser utilizado. Precisa de uma explicação, justamente para democratizar o uso do laboratório, nesse sentido que eu digo. Oi, Alain. Eu queria também dar umas palavrinhas de apoio às iniciativas que foram compartilhadas aqui. Eu acho superimportante isso que vocês estão fazendo em termos de investimento que você disse que chamam de governança do Instituto, principalmente no contexto atual. Quer dizer, pode parecer à primeira vista uma internalização das estratégias de controle da burocracia estatal sobre a execução da pesquisa, mas eu não vejo assim. Eu acho que, pelo contrário, é preciso saber jogar o jogo nos termos em que estão postos por aqueles que o controlam e jogá-lo a nosso favor. E eu acho que essa preocupação que a gestão do Instituto tem de se capacitar a correr atrás disso para conseguir produzir os dados que nos são demandados. E, como você bem notou, driblar o controle sobre a informação desses processos é uma iniciativa superimportante, louvável, e acho que a gente tem que ter compromisso com isso e entendo perfeitamente, então, esses procedimentos todos estabelecidos. eu acho que eles só reforçam a posição do INEAC como interlocutor num cenário politicamente adverso e de cada vez maior controle sobre liberação de recursos, controle sobre prestação de contas e tal, acho isso importantíssimo e acho que é só um testemunho de quão esse Instituto leva a sério o seu trabalho e o faz de maneira cada vez mais profissional. Tem todo o apoio e acho que a gente tem que aplaudir isso de perto. Obrigado. Bom, eu queria, antes de encerrar, dizer que, assim, resumir um pouco, eu acho que nós temos que pensar nessa questão do acesso livre, eu acho que nós temos que pensar nessa coisa que o Claudinho está falando, embora ele seja uma pessoa bastante sonhadora, todos nós conhecemos ele, então ele se entusiava e tal, mas eu acho que esse investimento nesse auditório, aquele estúdio, foi muito, foi substantivo, porque foi o seguinte, em 2010, quando nós criamos, começamos a discutir esse negócio do núcleo, no início, era um lugar para colocar o INEAC, e o professor Cidney arranjou com o reitor da época, o professor Roberto Salles, 300 mil reais para reformar um andar que era da Emater e que foi cedido por 25 anos, quer dizer, até 2035, esse imóvel é nosso. E, ao mesmo tempo, eu entrei com o pedido do CTI na FINEP para fazer a mesma coisa, só que aí a UF usou recursos próprios para reformar. Então, quando, seis anos depois, em 2016, o projeto foi financiado, eu pedi para trocar o financiamento daquilo que já tinha sido feito para fazer esse auditório. Então, é um investimento de 250 mil reais nesse estúdio, não é pouca coisa, feito pela FINEP dessa vez. E isso deu um trabalho infernal, mas isso aí trabalha coisa que, porque, imagina, para trocar na FINEP uma coisa pela outra, é um... nem pode pensar nisso, mas está tudo certo, está tudo aprovado e tal. E foi também com o apoio da PROP, o Antônio, quando estava na PROP, também foi muito importante para nos apoiar nessas coisas. E a outra coisa, que é uma coisa que eu pensei ontem, quando as pessoas estavam falando em cartilhas, etc., eu me lembrei que nós já fizemos essas cartilhas. Essas cartilhas são o curso de tecnólogo à distância e segurança pública. As pessoas tiveram um trabalhão danado para transformar a linguagem acadêmica numa linguagem acessível a pessoas que têm o segundo grau. E esse material, ele pertence ao CEDERJ, aqui, e à Universidade Aberta do Brasil. Então, o problema é que a gente não pode utilizar esse material no próprio curso de tecnologia Nacional de Segurança Pública, porque o Ministério da Educação, quando criou o catálogo dos cursos de tecnólogo, que tem uma... Tudo no Brasil tem que ter um cartório, então tem que ter um catálogo dos cursos que existem. Se não tiver no catálogo, não existe. Não é isso? São cursos de graduação. Isso é um negócio louco, aquele negócio de Portugal que tem o nome das pessoas todas, está no livro, não pode botar outro nome que não seja o livro do nome de santo. E até hoje, é que eles fizeram uma restrição de dizer que os cursos de tecnologia de segurança pública só podem ser ministrados para profissionais de segurança pública. É uma restrição que está no catálogo do Ministério da Educação. Alguém fez um lobby lá e fechou esse negócio. Então, eu estou aqui pensando, dando tratos da bola, como é que a gente pode driblar essa circunstância para poder utilizar o nosso material de uma outra maneira. Talvez em curso de extensão, uma coisa assim, que sejam abertos ao público em geral. Mas eu preciso me interar disso e ver com o professor Carlinhos, o Sobres, que é o presidente do SEDERGES, como é que a gente pode imaginar isso. mas eu acho que também é um outro caminho que a gente tem para divulgar a nossa expertise nessa área de segurança pública para a população em geral. Bom, alguém tem mais alguma coisa para dizer, para perguntar, para falar? Não? Bom, eu queria dizer o seguinte, eu sou muito agradecido aqui a equipe que trabalha no NEPARC e no NUFEP, o professor Fábio, o coordenador atual do NUFEP, e porque, obviamente, nada disso que a gente está fazendo seria possível sem a colaboração dessas pessoas. Tanto do ponto de vista acadêmico, que é o caso da Lucia, que é a pessoa que elabora os nossos projetos e elabora os nossos relatórios, todos eles com muito sucesso até hoje, quanto o pessoal de controle financeiro, que é o Lúcio e a Virginia e agora a Josi, que também são absolutamente fundamentais para a continuidade do nosso trabalho, porque qualquer vício e qualquer prestação de contas bloqueia tudo e como isso tudo está no meu CPF, então bloqueou o meu CPF, bloqueia o diabo todo da FAPERG, do CIPQ, da CAPS e tal, então eles são absolutamente indispensáveis. E o trabalho que eles tiveram para fechar essa prestação de contas de nove anos, não, oito, nove, sete, dezesseis, sete anos, foi uma coisa infernal e foi por isso mesmo que eu achei que tinha que adquirir esse sistema para racionalizar isso, porque não é possível mais fazer isso de uma maneira... Inclusive, eles não contaram aqui, mas até era o seguinte, por exemplo, ticket de viagem, que a gente precisa agora da boarding pass, bilhete de embarque, cartão de embarque, tinha se apagado sete anos. Eles dão aquela porra, aquele negócio de transparente e tal, se apagou. E como é que a gente vai comprovar agora? Porque o negócio de sete anos atrás também o cara foi para onde? Entendeu? Quer dizer, qual é a companhia? Às vezes o negócio do exterior e tal. Então, foi realmente uma coisa antesca, o trabalho que eles tiveram que realizar e eu agradeço muito a eles por isso. E, realmente, agora, nossos colegas aí, a Priscila, o Cláudio, o pessoal Antônio e o Jefferson, são pessoas que estão também trabalhando para nos ajudar a melhorar a visibilidade e a segurança, principalmente, a segurança nesse sentido amplo do nosso trabalho. Esse repositório, por exemplo, eu acho que é um negócio muito interessante, porque nos dias que ocorre, para desligar um negócio desse aí e deixar a gente com o pincel pendurado na parede, é mole. Então, eu queria agradecer a vocês também por terem vindo aqui participar dessa discussão. Dizia, então, que agora, de tarde, os grupos de trabalho se reúnem novamente nas salas, porque aqui vai ter o evento no qual o Fábio está também presente como apresentador sobre ética na pesquisa, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa para a Inovação. e depois disso, vamos fazer um encerramento aqui com as sugestões que foram trazidas pelos grupos de trabalho e, após isso, a nossa festa que comemora o aniversário do professor Lênin e comemora também a nossa reunião e o fim dessa reunião que eu espero ano que vem a gente possa reunir novamente, porque esse negócio de... Já estamos no quinto seminário, então eu espero que tenha um... Inclusive, a FINEP dá mais dinheiro quando você passa dos 10. Eu estou jogando nisso. Entendeu? Você tem que mostrar que já fez... Esse negócio é uma loucura, mas é verdade. Entendeu? Eu outro dia... Eu não conheço quantas vezes já fez o seminário. Então, são quatro. Não, aí quatro é pouco. Não tem... Se fizer 10, então, aí a grana... Entendeu? Certa. Tá bom. É, tem que jogar, né? O jogo. Obrigado a todos, então. Aí, agradecer também o nosso querido Carlos ali, que está tomando conta da infraestrutura aqui do... Hã? Ah, tá. O do outro Carlos e o do Igor. Tá bom? Também que estão nos ajudando. E a Sônia também, né? que está aqui presente, porque o Lênin já atribuiu o Cláudio à Sônia, não é isso? Já foi... é... é... incluída, né? Nos agradecimentos. agradecimentos. Eu não falei que você tem isso. e não... o que você tem que fazer? É... o que você tem que fazer?